É São Paulo com casa própria! É Machado Senado! Machado do Senado com certeza vai virar a mesa, para o povo melhorar. Ele foi secretário da fazenda e da habitação do estado de São Paulo. Ele combateu os sonegadores e dobrou os recursos do estado. O combate à desonestidade permitiu a construção de milhares e milhares de casas populares. Já foram beneficiadas 130 mil famílias, 700 mil pessoas. Como senador, vou lutar por um novo sistema nacional de habitação, para que você também tenha a sua casa própria. Casa própria! Romeu Tuma, o candidato ao Senado mais querido e mais respeitado de São Paulo. A Honestidade Honestidade, eu acredito que não seja mérito nem virtude em ninguém. Honestidade é uma obrigação. O Político O Político, com raras exceções, é uma pessoa que fala muito bem, mas age muito mal. Os Filhos A coisa mais importante da minha vida, são meus quatro filhos e meus quatro nenos. O Senador Um Senador Você é o que sempre fui na vida. Um homem de poucas palavras e de muitas ações. Chamos de elite! Tuma! Chamos de elite! Tuma! Homem Tuma Senador Um homem de respeito Tuma! 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 Obrigado.